O Hora de Juiz 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 Como desenvolvedor back-end Especificamente mais trabalhando com Java e .NET Mas aí fora do meu contexto profissional Eu tenho alguns hobbies aí Gosto bastante de trabalhar com arte 3D Gosto também de ilustrar também e tudo mais E sou um gamer, né? Adoro jogar aí Jogo o dia inteiro quando tem tempo E é isso Show de bola, show de bola, show de bola Cara, pra mim a questão dos jogos é uma coisa que fundamentou muito, muito, muito mesmo a minha infância No sentido que eu tinha muito problema em casa Uma família bem, bem assim, instável E os jogos serviam pra mim como um alicerce Serviam pra mim como uma maneira de descarregar Era um momento que eu realmente tinha um momento de lazer Um momento de ficar longe, assim, dos problemas que a gente tinha familiares, assim Desde pequeno eu sempre quis desenvolver Sempre quis trabalhar com esse desenvolvimento Apesar que, assim, profissionalmente eu trabalhei muito pouco com jogos Conheço bem de como funciona Já trabalhei com várias coisas como o Unity, o Rio & Genie e tal Mas trabalhar efetivamente no desenvolvimento do jogo Minha experiência foi propriamente mínima Mas nem por isso eu acho que o impacto deles Na minha decisão de se tornar desenvolvedor Começou por isso Mas acabou que eu não acabei não seguindo, assim, essa trilha Mas de qualquer maneira me impactou E eu meio que trabalhei com isso Porque quando eu comecei a aprender redes Foi muito focado pra questão de como trabalhar E construir essas redes pra Longhouse Quando eu comecei realmente a desenvolver Pra linguagens pra web Na época eu já desenvolvi em C++ Então, quando eu comecei a desenvolver com PHP, por exemplo Foi muito focado pra ter os servidores Que a gente tinha antigamente de Moon Online E outros jogos Então era pra entender como é que fazia essas páginas Esses servidores de conexão com esses jogos Aí que foi online Então, muito da minha carreira Foi muito patado em conhecer, saber E fazer coisas pra desenvolvimento de jogos Até no Playstation 2, principalmente Uma das coisas que eu comecei a aprender É fazer modificação de BIOS Pra aprender a trabalhar como mexe com a linguagem mais próxima De processadores Era na época do Play 2 Pra trocar, por exemplo, o logo do Play 2 Para o logo das Longhouses Aí dentro dessas BIOS mutáveis Então, sempre teve muito Essa influência muito próxima pra mim Não sei se pra ti, Robson, também Foi alguma coisa nesse sentido Como é que realmente o jogo As plataformas, os videogames Começaram a te empurrar pra área de programação Assim, como eu disse Quando eu era criança Eu tinha, assim, essa ideia Mas era uma coisa muito etérea, né Videogames, assim, né Não tinha uma noção de como é que era feito Era uma coisa muito distante Alguém que cresce no interior Eu cresci no interior de Santa Catarina, né Então, numa época que não existia internet Você não tinha uma noção Do que é preciso pra fazer um jogo Então eu lembro que quando eu era criança Eu tinha aquela ideia Eu queria um jogo do Super Nintendo Como se fosse aquele jogo de Taco ou Bat Não sei, cada região chama de uma coisa diferente E depois aquilo deixou de existir, né A vida vai seguindo E quando eu fui pra faculdade Acabei, por influência de amigos Que faziam ciências da computação Acabei entrando em ciências da computação Porque tava um pouco maravilhado Com essa ideia de conseguir fazer o computador Conseguir eu programar alguma coisa, né Alguma coisa usável num computador Mas tinha esquecido dessa ideia de fazer jogos E só veio depois Quando eu já tava numa Eu tava um pouco desiludido Com ciências da computação no geral Não tava gostando muito daquele Na faculdade de ciências da computação Você faz muita coisa Tipo, ah, um software pra Um banco, né Você começa Os exercícios são coisas assim Normalmente muito operacionais Pro dia a dia Então eu tava um pouco desiludido E um dia vi uma Um anúncio de vaga Que estavam procurando alguém Em meio período Pra fazer jogos em flash E aí aquilo caiu assim Tipo, ah, por que não, né Já que eu tô nisso Quem sabe E isso acabou reacendendo A minha A minha passion Nunca deixei de jogar, né Obviamente Mas tinha esquecido Que essa era uma possibilidade Eu só fazia até então Às vezes quando era possível Na faculdade Quando eu tinha trabalhos pra fazer Eu sempre tentava fazer algo Mais próximo de um jogo Mas até então Nunca tinha encarado Como uma carreira viável Assim, até surgir essa oportunidade Robson, tu é da época Daqueles joguinhos em flash Do tipo Xiao Xiao, lembra? Aquele do palito de dente, lembra? Sim, com certeza Com certeza Essa época Foi bem Foi Quando eu já tava no final Nessa época Eu acho que foi quando Eu comecei a trabalhar Com jogos em flash Que era 2010 Pra 2011 É legal, cara Essa época Esse Xiao Xiao Me lembro que na época Foi um, sabe Um susto Que eu praticamente tomei Assim, quando eu vi O que a gente conseguia Fazer no browser Assim Caio O Xiao Xiao aí Que tava falando com o Rob Se tu chegou a pegar Essa época Eu acho que tá muito novo Pra isso, né Não, acho que eu sou muito novo Isso daí o que é? É flash? É em flash, cara Mas é uma animação E viraram alguns jogos Muito irados, assim Na internet Cara, isso é começo De anos 2000 2003 2004 Por aí E é Eu acho que foi Uma das primeiras coisas Que a gente começou De ver jogos No browser mesmo Direto na plataforma Pelo menos assim É uma das primeiras coisas Que eu lembro De a gente realmente Ter jogável no browser Dessa época Pra ter uma ideia Assim, é bem próxima É uma época bem similar Por exemplo Quando a gente começou a sair Coisas como Havaiana de Pau Lembra da Havaiana de Pau? É Havaiana de Pau Lembra, né? É o mais conhecido É a bonequicha Que tinha daquela época Que é dos irmãos Piolobo Na época eles faziam Eles usavam muito ainda A identidade do mundo canibal O Xiao Xiao Saiu bem nessa época Até hoje Eu até pesquisei aqui Enquanto a gente tava Conversando aqui rapidinho Tem até hoje No Google Se eu pesquisar Um dos primeiros links Dos vídeos no YouTube Em essa época Então pensa que Hoje o cara olha aquilo ali Ah, beleza É uma coisa que a gente vê Muito fácil Mas no começo dos anos 2000 Olhar aquilo ali Direto no browser Cara, era uma coisa assim De surtar assim a cabeça Ah, o Caio Perguntando pra ti aqui também Assim, o que que te levou A querer, sabe Seguir essa ideia De estudar Pra desenvolver jogos Tem alguma motivação especial O que que te levou A querer você mexer Com esse 3D Você sempre quis ter Essa vontade Talvez de fazer Um jogo completo Ou não Ficou muito focado Em 3D O que que te impulsionou Pra isso? Ah, inicialmente Eu... Quando eu era pequenininho Assim, eu não tinha Muita ideia Do que eu ia fazer Na vida, né? E a única coisa Que eu gostava bastante Era jogar videogame Tinha na época Um Mega Drive, né? Ou Genesis 3 Tinha aqueles joguinhos Dentro e tudo mais Eu jogava muito na época Assim, era o que eu tinha E aí Uma conversa assim Mais com a minha irmã mesmo Que sempre me incentivou Ela falou Ah, por que que você não faz Alguma coisa relacionada A informática, né? Foi aí que eu parti Pra fazer uma ETEC Né? E aí eu aprendi Algumas coisas de informática Assim, tudo mais, né? Ah, aprender A mexer com banco de dados A mexer com alguma linguagem De programação Mas não era necessariamente O que eu queria no começo ainda Né? Não tava muito atrelado Mas eu continuei Porque apesar de tudo Eu tinha Algumas facilidades, né? De entendimento Na parte de tecnologia Assim, no geral Fui aprendendo E aí No meio da faculdade Quando eu comecei A cursar análise De desenvolvimento De sistemas Eu tinha um costume De estudar nas férias E aí Eu fui Na biblioteca mesmo E eu gostava De pegar alguns livros E aí eu vi um livro Lá de Blender E aí eu Ah, o que é isso daqui? Vou pegar pra estudar nas férias E aí Eu peguei esse livro E comecei a pesquisar Mais a fundo Na internet mesmo Vi alguns tutoriais E aí Eu fiquei com a ideia Vou criar um jogo E só que tipo Pra eu conseguir criar esse jogo Eu precisava Saber fazer a arte Desse jogo também Porque assim Pegar assets prontos Ficava meio sem graça, né? Porque aí você consegue fazer Eu já sabia codar Só que eu não sabia Fazer a arte minha Então eu não podia Publicar um jogo meu Só que aí Eu comecei a estudar Tanto a parte artística Que acabou até Me interessando mais Do que realmente Criar um jogo E aí no caso Eu comecei a criar Muito mais arte 3D Comecei a postar E fazer o meu progresso Ano a ano, né? Tentando fazer Alguns estudos ali E aí eu fui Tentando misturar Os conhecimentos de tecnologia Com essa parte Mais artística Então fui entendendo Mais de 3D Indo mais a fundo Na parte de metaverso Estudando mais Essas coisas assim Até pra me entender E com vocês Pessoal Que realmente tem um pouco Acho que contato Mais perto Na área Pra vocês Em níveis de esforço O que que pra vocês Hoje é mais esforço? Essa toda Trajetória de criar Os assets Do jogo Realmente De criar tudo Que você precisa Graficamente Eu sei que Envolve Enredo Envolve Essas coisas Mas entre assets Criar a parte visual Do jogo Ou criar a lógica Por trás O back-end A comunicação Parte de precificação Enfim Todas essas coisas Aonde pra vocês Hoje está O maior desafio? Olha, eu acho Que vai variar um pouco Do mercado em si Do tipo de jogo Por exemplo No mercado mobile O maior desafio Está pro final do jogo Quando você já começa A testar O quão bem O teu jogo vai performar Que a maioria dos jogos Mobile São gratuitos Então você depende muito De uma retenção Longa do usuário O usuário precisa jogar Outro jogo ao longo De muito tempo Então é muito fácil Você Normalmente os jogos São simples Então é rápido Você desenvolver O código É rápido você Fazer os assets Mas depois você precisa De conteúdo Dentro do jogo Pra manter o jogador Ali por 7 dias Por 30 dias 60, 90 dias Porque quanto mais tempo Você vai manter ele lá Mais você vai conseguir Ganhar Você precisa ganhar o dinheiro Porque o jogo é gratuito Então a criação De conteúdo em si Eu acho que é Onde é mais complicado E esse equilíbrio Ele é desafiador Assim pra você Porque pra mim Retenção tem a ver Claro com qualidade Do jogo Qualidade do conteúdo Se o cara gosta Não gosta Mas tem Eu acho que Proficialmente Pros jogos mobile Você acertar o equilíbrio É muito difícil Ou essa minha percepção É errada É bastante difícil Tanto que o mercado Se você olhar os jogos Que estão no topo Dos jogos que mais Se faturam São jogos que estão lá Já há muitos anos Você tem tipo Candy Crush É um jogo Sei lá Deve ter uns 10 anos Ou mais E tá lá no topo Então quebrar Esse topo É muito difícil Então por mais Que as pessoas Tentem copiar Elas não conseguem Atingir o mesmo sucesso Então a não ser Que seja uma coisa Muito assim Inovadora É difícil chegar lá Isso é uma coisa legal Que você até Tá falando assim Robson Que eu acho Que é bom As pessoas Que estão pensando Em desenvolver jogos Ou talvez Queiram desenvolver Ou seu próprio jogo E não trabalhar Numa empresa De jogos Ou talvez Querem abrir Uma empresa Ainda do zero É isso né Eu acho que O mercado mobile Ele tornou O desenvolvimento De jogos Mais acessível Para todos Mas quebrar Essa barreira De entrada De você A gente conseguir Visibilidade É algo que é Bem difícil Pela variacidade Que tem hoje Ou não Sim É bastante Especialmente Se você é um Desenvolvedor Independente Que não tem Verba para gastar Em marketing Em aquisição De usuário Você depender Só de boca a boca É algo bem Difícil de competir Realmente Hoje assim Tu tem uma perspectiva De quantos anos Mais ou menos Uma empresa Para um jogo Virar Se ele for Mediano Vai Não precisa ser Um candy crush Da vida Mas um jogo Que para ele Tem uma performance Média Quanto tempo Mais ou menos Para ele Conseguir um posicionamento Dentro dessas Stores grandes Como a App Store Ou o Google Play É muito difícil Colocar um tempo Normalmente Os jogos Um jogo Médio Pequeno Vai ficar Um ano Mais ou menos Até ele chegar Num ponto Em que seja Que eles vão Lançar oficialmente Normalmente Quando você está Terminando o desenvolvimento Do jogo No mobile Pelo menos Você começa a testar Ele em alguns países Primeiro Então você testa ele Por exemplo Nova Zelândia No Canadá Que são mercados Parecidos com Os Estados Unidos Que é o mercado Principal E você começa A testar lá Métricas E uma vez Que as suas Métricas Estejam boas Você começa a escalar Ele para outros mercados Quanto tempo demora Para chegar lá Vai depender muito De cada jogo E tem muitos jogos Que nunca chegam Nas métricas Desejadas E acabam E acabam sendo abandonados Do que você tem Experiência Qual foi o melhor Caso Para você chegar Em uma posição Que conseguiu Destaque Que digamos assim O projeto Se pagou Bom No meu caso Em projetos pessoais É o que eu fiz É difícil colocar Se pagou Porque como eu fiz No meu tempo livre Todos Se pagaram Consegue 100 200 mil downloads Já é uma festa Eu trabalho agora Na Infinity Games Que é uma empresa Aqui portuguesa Que faz jogos Relaxantes Para mobile Nós temos jogos Com milhões De downloads Energy Acho que é o nosso jogo Que tem mais usuários Mas para você comparar Com o Candy Crush Por exemplo Ainda é muito Muito longe É um tamanho Já de jogo O Candy Crush Por exemplo É quase um AAA Do mobile Entendi E Caio Eu sei que já vi Que cara Já tem alguns anos Que você Está desenhando Está criando Artes Está fazendo 3D E cara Eu acompanhei muito Assim da tua evolução Do que você está criando E tal E eu vejo que você É muito focado Nessa parte do 3D De criar esses modelos E tal Hoje assim Como é que você está Você já está conseguindo Por exemplo Botar esses assets Para vender Porque eu sei que tem lugares Que você consegue vender Esses assets Consegue expor O teu trabalho Para vender Para colocar Você já está colocando nisso Nessas ferramentas Você já está Ou pelo menos pensando A colocar nesses locais Como é que está funcionando Isso hoje para ti Sim, sim Eu tenho algumas coisas Que eu criei Nesse meio tempo De estudo Mas são poucas coisas Eu tenho algumas plataformas Que eu uso No caso Tenho algumas coisas No Sketchfab Que é uma plataforma Onde a gente disponibiliza Esses assets 3D E tem algumas outras plataformas Também Eu tenho vários tipos De estudos Porque também Eu não só faço 3D Eu faço trabalho Com textura Então eu disponibilizo Uns mapas De textura Também no Goom Road Que é uma outra Plataforma ali Mas assim Algumas eu até Disponibilizei Assim de forma gratuita Porque algumas foram Em forma de estudo E outras eu coloquei Pago justamente Porque foi um projeto Mais completinho Mas ainda Não tenho ainda Essa perspectiva De tentar fazer Uma Sei lá Alguma coisa mais Remunerada Em cima dos meus assets O meu trabalho Eu foco Mesmo assim Eu tenho Trabalhado mais Até com Arquivis Que é mais Para a parte De renderização De imagens Para a área De arquitetura Também Então Eu não só trabalho Com games Eu trabalho Mais com renderização No geral Até para mim Entender mesmo Que eu não tenho Essa ideia Esse mercado E eu sei que existe Um mercado Hoje De assets De materiais 3D De texturas Como você falou Hoje Já existe Um certo tamanho Você tem Noção Casos Tipo assim De empresas Que trabalham Só com isso Ou mesmo Pessoas físicas Que estão muito Focadas em fazer Para vender Isso online Sim Com certeza Existe As empresas Próprias De engines De games Mesmo Elas tem A própria biblioteca Deles Por exemplo O Unity Eles disponibilizam Alguns assets Gratuitos Mas você também Tem acesso A vários assets Deles Assim como A própria comunidade A comunidade Trabalha bastante Tem pessoas Desenvolvedores Indies Artistas Indies Assim no geral Eles tem As próprias Comunidades Deles Que normalmente Eles criam Às vezes Até um discord Para disseminar Um pouco mais Do que eles fazem E eles tentam Vender nessas plataformas Existem várias Como o Sketchfab Como eu citei Tem o Gunroad Também Tem aí Acho que é o CGTrader Então tem várias Plataformas Que o pessoal Disponibiliza E é um mercado Assim que É um pouco Competitivo Porque Você tem que Fazer Aquele asset Mais qualidade E tentar Conseguir Vender Ele Num preço Bom Para as pessoas Conseguirem Utilizar ele Tem que ser Alguma coisa De boa qualidade Mesmo Eu vou dividir Aqui um pouco Até Focar um pouco Mas eu sei Que o Caio É mais focado Nesse 3D Então eu quero Fazer essas perguntas Para os dois Mas em momentos Diferentes Caio Tanto a percepção Hoje Como o teu Foco aí É mais 3D Essas coisas Para a pessoa Começar Existe uma barreira Alta Para a pessoa Começar Até a questão De investimento Mesmo Por que eu digo isso Por exemplo Eu sei que Para desenvolvimento Para iOS Por exemplo Existe uma barreira Que é o próprio Mac Você não consegue Desenvolver Com qualquer Notebookzinho Simples Então tem uma Barreira de entrada Grande Que é o próprio Valor do equipamento Para fazer Se a pessoa Se interessar Para o 3D Dá para fazer isso Com qualquer máquina Realmente tem que ter Um investimento Como é que é isso Ou isso é só Uma visão Que você tinha Antigamente Isso hoje Não é mais Uma realidade Não, não Acho que assim Em questão Mais Olhando para a máquina Depende da qualidade Do produto Que você quer entregar E também O estilo artístico Que você quer trabalhar Por exemplo Você tem Computadores Vamos pegar um computador Um pouco mais Com menos especificações Sei lá Pegar um hardware Mais fraquinho A gente consegue Hoje em dia Trabalhar com Artes low poly Que são Artes com poucas faces Na hora Na arte 3D E você consegue Vender esses assets Low poly Que são Assim É um estilo artístico E que são utilizados Em vários jogos Principalmente Eu vejo Assim Quando são Jogos Mobile 3D A galera Utilizava bastante Essa questão Do low poly No começo E eles também Tem que prezar Essa qualidade Do 3D Com poucos Polígonos Para ter um processamento Melhor Dentro do jogo Deles Então na maioria Das vezes Você consegue fazer Isso com um computador Menos parrudo Mas assim Hoje em dia Como a tecnologia Evoluiu bastante A gente trabalhando Muito com Engines Que aguentam Um pouco mais Por exemplo Unreal Engine As pessoas As vezes Estão se preocupando Um pouco menos Com essa questão Dos polígonos E estão fazendo Mais esses jogos AAA Então assim Você vai encontrar Muitos objetos 3D Com uma malha Mais densa Vai ter muitas faces Aí eles são Os hard surfaces Ou high poly E aí Eles até fazem Alguns outros processos Para tentar melhorar Essa Fazer uma otimização Disso Mas assim As máquinas São um pouco Mais parrudas Para realmente Conseguir aguentar A quantidade De faces Polígonos Legal Robson No mundo mobile Também Desses jogos A barreira de entrada Para a pessoa A máquina É uma barreira de entrada Tem algum caminho Para ser seguido Ou a pessoa Em casa Começa a estudar Efetivamente E começa realmente Uma máquina Mais simples E com isso Já o suficiente Talvez Para conseguir Um primeiro emprego Ou expor O seu trabalho Qual é a tua visão Nesse sentido Sim Você consegue Criar uma conta Por exemplo Para publicar um jogo No Google Play Que é onde tem A maioria dos usuários A maioria dos usuários Mobile São usuários Android Você precisa só Pagar uma taxa Que eu acho que é De 20 dólares É a taxa De virar um desenvolvedor E aquilo é pago Uma vez E nunca mais Precisa pagar nada E os motores gráficos As engines O Caio citou A Unreal E a Uni Você pode Fazer o download Gratuitamente E usar elas Sem problema Então a barreira É muito baixa Hoje em dia Voltar 10 anos atrás Não era exatamente assim Mas hoje está muito tranquilo Para você pelo menos começar E até publicar alguma coisa E você não precisa Necessariamente publicar Também no Google Play Você tem sites Como o It.io Que é uma plataforma Em que os desenvolvedores Independentes Publicam jogos Podem vender jogos Ou podem só publicar Jogos gratuitamente Então você consegue Publicar basicamente Mobile, PC Tudo gastando muito pouco O maior investimento Realmente é o teu tempo Porque jogos Demoram muito Para ser feitos Às vezes as pessoas Não tem essa noção Do quanto tempo demora É legal que você falou Dessas plataformas Opções a mais E assim hoje Eu acho que todo mundo Que é mais próximo Pelo menos do mundo Dos jogos Olha para Unity Olha para Unreal Engine Mas eu por exemplo Isso já tem uns 10 anos E tal Eu programava muito Para desenvolvimento De jogos mobile Com uma plataforminha Chamada Cocos 3D Cocos 2D O Robson Já até ouviu falar Dela e tal Para ver de vocês O que vale a pena O cara começar Com uma plataforma Uma Engine mais simples Ou já ir direto Para um Unreal Engine Uma Unity Por que eu digo isso? Porque eu já mexi Com Unity Já mexi com Unreal Já mexi com outras plataformas E pelo menos para mim Eu fico com a impressão De que começar Já direto Para uma Unity Para um Unreal Engine Pode ser um soco No estômago Meio forte Já para quem nunca mexeu Então assim Na visão de vocês Qual é a melhor forma De a pessoa começar A brincar com alguma coisa De jogo Desenvolvimento Eu acho que depende Um pouco do objetivo Se a pessoa quiser Se o objetivo principal For conseguir um emprego Eu recomendaria a Unity Porque é a Engine mais usada E a maioria das vagas Que você vai encontrar Até em Unity A Unreal É um pouco menos usada É mais focada Em jogos AAA Mas ela também É um pouquinho mais complicada Não só ela precisa De um computador Mais parrudo Para rodar Ela é muito mais pesada E também Eu acho ela Um pouquinho mais complicada Em alguns aspectos Ela tem a vantagem De ter uma Linguagem de programação visual Que ajuda muito A pessoa Se ela for mais Do lado artístico E não entender muito De programação Talvez ela se dê melhor Na Unreal A Unity também tem isso Mas é um pouco menos Desenvolvida Nesse sentido E também a vantagem A Unity sendo A Engine mais popular Você encontra tutoriais Muito mais fáceis Qualquer coisa Ou você encontra Às vezes até Exemplos Jogos praticamente prontos Você consegue olhar E aprender Então eu não acho Que a pessoa vai ter Assim tanto problema Se ela escolher a Unity É lembrando que No meu caso Isso foi Unity já deve fazer Pelo menos aí Uns oito anos Mais ou menos Seis anos Que mexer com a Unity Então talvez A minha visão da Unity Esteja bem desatualizada Deve ter evoluído bastante Caio Tu compartilha disso também Qual que é a tua visão Com certeza Existem várias Engines Mas recomendação Inicial mesmo É você tentar iniciar Para uma plataforma Mais fácil A Unity Ela tem trabalhado muito Nesses anos Justamente Para tentar trazer Essa facilidade Existiam várias outras Engines Que eram Assim Utilizadas Muito Antigamente Por exemplo A CryEngine Que cresceu bastante Nas meados Ali do PS2 Mas Ela era Muito Complexa De você mexer E tinha pouco Conteúdo E a comunidade Não era tão forte De trazer esses Tutoriais E tudo mais Em contrapartida A gente tem a Unity Que tem uma comunidade Mais forte E traz todo esse Conteúdo Para o pessoal Conseguir aprender Então assim De início A Unity ajuda Bastante Para o pessoal Que está iniciando Mas existem outras Plataformas também Que estão crescendo Assim como o Godot Para quem gosta Bastante De programar com Python É uma plataforma Até que tem Crescido junto Com a comunidade E ela traz Essa facilidade E como o Robson Comentou A Unreal Também tem Um movimento Bem grande Mas justamente Você precisa De uma máquina Um pouco mais Parruda Uma máquina Com hardware Mais forte Justamente Para você Executar As partes De shading Que ela traz Ela traz Muita coisa De jogos AAA Então assim Acaba sendo Mais pesado Mas assim Como você falou Você tinha falado De qual plataforma Que você tinha mexido Cocos 2D Ah Cocos 2D Tem bastante Plataforma Que são mais Fáceis Para você Conseguir Iniciar ali Onde você Não precisa Realmente Trabalhar Com tanta Parte visual E você Ficar só Trabalhando Com a parte De programação Então Assim A parte De UX Da Unity Cresceu Bastante E isso Tem ajudado Justamente O pessoal Iniciante Comparado A plataforma É É Eu digo Eu digo Isso Assim Porque Quando eu Comecei A mexer Eu comecei A mexer Com Eu nem Lembro Qual que era O framework E tal E aí Depois Eu migrei Para Unity Mas eu Mexi Muito Com esse Cocos 2D No desenvolvimento Mobile Então Para mim Eu não sei Primeira vez Que eu fui Para Unity E para Mexer Com o Reel Eu me senti Com Um soco No estômago Como eu falei Foi difícil Não achei Que a minha Curva No começo Foi muito E assim Para dizer Que na minha Época Quando eu comecei A mexer Com essas APIs Cara Eu já era Cadista Para quem não Sabe Cadista É o termo Que se usa Para as pessoas Que fazem Desenhos Em AutoCAD Então Eu fazia Como o Caio Falou Muito desenho De arquitetura De engenharia civil E aí Depois eu comecei A fazer Só as plantas Baixas E eu comecei A fazer Também os desenhos Em 3D Então eu desenhava Casas inteiras Enfim Peças mecânicas Totalmente em 3D Com o AutoCAD E aí eu fiz a migração E eu senti Cara Eu sinceramente Quando eu fui Realmente senti Muito Quando eu fui Para essas ferramentas Foi legal Foi bem bacana Mas Sei lá Eu não acho Que naquela época Pelo menos Era muito User-friendly Agora Perguntar para vocês Qual é a percepção De jogos De hoje em dia Do que a gente tem Eu sinto Pelo menos Que eu acho Que é o mercado De jogos E aí a gente Falando de AAA Principalmente Ele aprendeu Muito com o mobile Eu acho Que no começo Jogos no mobile Eles se baseavam Em muita coisa Do que a gente tinha Nas máquinas Dos computadores Mas a minha percepção Hoje Que isso se inverteu Então Por exemplo Vou dar um Um exemplo Bem claro aqui Essa ideia Que o Robson falou No começo De a gente ter Jogos gratuitos No celular É uma coisa que vem Desde lá do começo E tal A gente me lembra De vários jogos Como o tipo Planet vs. Zombie Angry Birds E tal E aí a gente começou A ter esses Vai Esses mini Mercados Esses mini Shops Dentro dos jogos Para a gente começar A vender cosméticos E coisas que fazem O cara ter algum tipo De vantagem Alguma diferenciação Visual Isso no jogo 3D No jogo do mobile E aí eu vejo Que hoje Isso está tão presente Nos jogos AAA Que são para os consoles Que são na vida reais E tal E eu vejo Que isso foi uma coisa Que nasceu Muito dentro do mobile Vocês compartilham Dessa visão também Vocês acham Que assim O que vocês veem hoje Que uma plataforma Não é plataforma Mas que uma mídia Copiou para a outra Assim que aprendeu Com a outra Com certeza Os jogos São muito derivativos Assim né Sempre está se copiando Assim Entre aspas Um para o outro Então Da mesma forma Que o mobile Quando começou Tinha o iPhone Se for pegar a primeira App Store Os jogos Todos eram pagos Então foram baixando O preço Até chegar nos jogos Gratuitos E aí começou Como você mencionou Agora Essa customização E outras formas De se monetizar O usuário E dessa mesma forma Os jogos Para computador E para consola Antes também Eram sempre pagos E começaram a ver A aprender Com os jogos mobile Peraí Mas então Quer dizer que Se o jogo for grátis A gente consegue Às vezes ganhar Mais dinheiro Do que cobrando Sei lá 200 reais Quanto é um jogo Um jogo novo E começaram a ver Que às vezes Dá mais lucro Você manter o jogador Eles jogando Por meses E de vez em quando Vendendo alguma coisa Um item cosmético E foram aprendendo Que as pessoas E aí entra muito A questão dos jogos Nos últimos anos Terem se voltado Muito mais Para experiências cooperativas Ou sempre jogar Com outras pessoas Porque a customização Que é um dos principais Itens a se vender Nos jogos É primariamente isso É uma forma Da pessoa Expressar A individualidade dela Num ambiente virtual Então esse avatar Dela dentro do jogo Está customizado De acordo com a personalidade dela E isso faz a pessoa Muitas vezes Querer gastar dinheiro No jogo Para ela estar ali Com os amigos dela Da mesma forma Que na vida real Sei lá Eu quando era adolescente Vivia com camiseta de banda Camiseta do DreamT A terceira com meus amigos Todo mundo com aquela camiseta de banda Você está expressando A tua individualidade De uma forma Então isso se reflete Nos jogos também E eu acho que os jogos Do PC e do console Fazem isso Isso acho que surge Bastante lá da época Acho que mais ou menos Em meados de 2003 Quando surgiu O Second Life Foi aquele primeiro Primeiro joguinho ali Mais nesse sentido Meio sandbox Que ele tinha um conceito ali De uma economia digital Ele estava tentando criar Uma economia digital Basicamente Onde você criava personagens E você Dentro do jogo Podia comprar Ou vender Algumas coisas Dentro do jogo Justamente para melhorar O seu personagem Ter um visual melhor E você ser mais apresentável E ser do seu jeito Isso acabou sendo levado Em diante para os outros jogos Assim como também A parte de propaganda Também É uma outra coisa Que também tem Dentro dos jogos Assim como nos mobiles Ali eles acabam Deixando o jogo gratuito Mas colocam ali Um tempo de ADS De Google Ads Alguma coisa do tipo Para tentar remunerar Em cima das propagandas Que eles colocam Assim dentro dos jogos Também esses triple ways Dentro de sei lá Pegam um jogo mais recente Se a gente vê Existem vários outros patrocínios Que aparecem dentro dos jogos Então eles acabam também Sendo remunerados nisso Então afinal de contas Você vende um jogo De forma gratuita Mas você recebe De várias outras formas Bem interessante isso E eu também não sei Se para vocês Tem essa percepção também Mas eu acho Que os jogos mobile Colocou muita gente Que não tinha contato Com esse mundo Estar direto Com contato direto Com esse mundo dos games E eu não falo assim Só pessoas que talvez Não tenham condições De comprar um videogame Alguma coisa nesse sentido Mas até Sei lá Meu avô Nossos avós Por exemplo Nossas pessoas Que não tinham Tanto contato com isso Acho que os jogos mobile Por N questões Dentro delas Serem mais fáceis Assim Aproximaram muita gente Dessa realidade Eu não sei se Vocês que estão de dia Principalmente Acho que o Robson Trabalha nisso Muito de perto Tem dados De realmente Como isso tem Aproximado as pessoas Ou isso é só Uma impressão mesmo Não Isso realmente Até Falar disso agora Me fez lembrado A primeira vez Que eu tive um contato Com esse conceito De pessoas mais velhas Jogando Também crescendo assim Videogames sempre foi tratado Como uma coisa de criança Quando eu cresci jogando E eu lembro que Quando eu estava Um pouco antes De eu começar a trabalhar Com jogos Eu tinha um amigo Que trabalhava Que era game designer E ele trabalhava Com jogos em flash E a empresa Fazia jogos Que eram específicos Para mulheres solteiras Acima de 40 anos E quando ele me falou aquilo Eu falei Como assim Como assim Que coisa específica E eu fui ver Que tipo de jogos eram Eram esses jogos Tipo de management De aeroporto Ou de restaurante Tinha várias Era todo um gênero Dentro dos jogos flash E dessa mesma forma Os jogos mobile A partir do momento Em que pessoas mais velhas Também começaram A usar o celular Também começaram A jogar Que era um aparelho Muito mais fácil De se mexer Do que um videogame Ou que um computador Não tem um milhão De botões Que você tem que aprender Eu lembro Quando eu era adolescente Tentava às vezes Fazer meus pais jogarem Mas o controle É uma barreira Muito grande Requer muita coordenação Ter que mexer vários dedos Ao mesmo tempo Enquanto com o celular Você tem uma tela E normalmente É só um tap Ou um swipe Então são gestos Muito mais naturais Que a pessoa consegue Pegar mais fácil E isso fez com que Essas pessoas Que não tiveram Um contato cedo Na vida com a tecnologia Conseguissem também Passar a consumir Esse tipo de jogos Então se você for ver Tem muitas avós Por aí que jogam Candy Crush Por exemplo Que jogam esse tipo De jogo Puzzle São jogos Que também não são rápidos São jogos que você consegue Jogar no seu tempo E já é muito comum Também tenho essa impressão Até porque Pelo que eu vejo E pelas características De jogos Que eu experimento Então Candy Crush Eu já experimentei Battle Como é que é aquele Flash of Clans Cash Royale São jogos Que são extremamente divertidos São extremamente técnicos Mas eles não te exigem Que você tenha Uma perícia mecânica Que você tenha Uma velocidade gigantesca Na ponta do dedo No comando Na agilidade dos seus botões Não requer que você Tenha uma noção espacial Que eu acho que Para quem é gamer Para quem trabalha Com muita tecnologia Parece que isso é tão natural Mas cara Essa noção espacial Não é algo trivial De você ter É porque a gente Está muito inserido Dentro nisso Essa noção espacial Não é algo fácil De se adquirir A maioria dos jogos Mobile abstraiu tudo isso Tudo isso ficou muito abstraído Quebrou-se uma barreira De entrada Muito grande Eu vejo isso Em vários casos Inclusive Até dentro da minha própria família Mesmo Meu irmão, por exemplo Apesar de ele ser mais novo Do que eu Dez anos mais novo Ele nunca foi um cara de jogo Não era um cara Não tinha zero de contato Nada Uma coisa que ele levou A ele a começar Nesse mundo Foi o Mobile Ele sempre teve Muita dificuldade E aí depois que ele começou No Mobile E aí ele começou A encarar a fase Do Playstation 3 E tal Não, o Playstation 3 Não, desculpa Começa do Playstation 4 Para frente Que ele começou a abordar Mas até essa época Apesar de a gente morar Junto Antes disso e tal Ele também tem acesso a isso Nunca foi interesse Mas quebrou-se uma barreira E aí depois que quebrou Essa barreira Ele realmente começou A jogar Enfim Eu acho uns cases Assim bacanas De a gente pensar Que talvez Esses jogos Eles podem Ter barreiras Assim que a gente nem perceba E o Mobile Eu acho que ajudou A quebrar muito Dessas barreiras Da mesma forma Que o Mobile Quebrou essas barreiras Também teve anteriormente O Wii Foi Eu acho que também Um dos casos Em que você via Pessoas que não Estavam acostumadas A jogar Passarem Tinha o Wii Sports Que era o jogo Que vinha com o console Que você não precisava Que você não precisava Também muita interação Complicada com o controle Você usava movimentos Do teu próprio corpo E acho que ali Foi um dos primeiros casos Em que você via Uma família inteira Jogando junto Pessoas que nunca Sabiam Mal sabiam ligar Um videogame De repente jogavam Ou viam na casa De alguém Jogavam e compravam E aquilo foi uma febre Porque era muito acessível Para qualquer pessoa Conseguir jogar É a usabilidade E a facilidade Na palma da sua mão Exemplo assim É a minha mãe Minha mãe Antigamente Quando era pequenininha Ela até jogava Comigo assim Mas ela não tinha Essa questão Muito de facilidade Para jogar Mas hoje em dia Por exemplo Ela joga no celular Ela joga ali Pega um tabletzinho Ela gosta mais Desses joguinhos De plataforma Então assim Está na palma da mão Muito mais fácil Eu acho que também Esses jogos Nessa era mobile Que a gente começou A ter Meados de Em 2010 Fez a gente Repensar muita coisa Então a gente falou Aqui de microtransações Desse tipo de mercado Que a gente tem Esse modelo De gratuidade Que a gente tem Mas não é só isso Eu me lembro Dos primeiros jogos Que eu tive contatos Então assim O que eu via no começo Estava até tentando Lembrar aqui o nome Mas eu não lembro Eu me lembro Que tinha uns jogos Principalmente de cavaleiro Algumas coisas E assim Dava para ver Que naquela época Nesses primeiros jogos Existia uma tentativa Até para você Pegar os jogos Que ganharam premiação Mobile Nos primeiros anos Quando saiu isso Era muito alguma coisa Focada em FPS Para mobile Ou um jogo Em terceira pessoa Mas para mobile Não tinha uma identidade própria E eu acho que hoje Os jogos mobile Continuam tendo Essa vertente De jogos Por exemplo Por exemplo A primeira Terceira pessoa Aventura Shooter E tal Mas hoje Já existe uma categoria Bem específica Que é muito focada Para mobile Por exemplo Eu não acho que você vai ver Algum dia Um Clash Royale Num Playstation Por exemplo Ou um Candy Crush Um Playstation Acho que tem algumas Variações Mas essa ideia Que você tem De temporizador De você jogar Para o tempo De ter essas ações Realmente Não vejo isso Transbordando Do mobile Para o videogame Caseiro Que você joga Na TV Só colocando um ponto Ali Que a parte Por exemplo Do Candy Crush Ele trouxe muitas raízes De outros jogos Antigos Que tinham A gente pegando Aquela época Do Columns Do Tetris Eles acabam Puxando uma vertente E tentaram criar Inovaram ali Em cima Por isso que eles Conseguiram bombar E até hoje Ainda estão aí Porque eles Trouxeram essa parte A inovação É muito importante Nessa parte De desenvolvimento De games Porque a partir Do momento Que você cria Alguma coisa inovadora Você fixa ali No mercado E é muito difícil Alguém conseguir Criar alguma Acaba criando Coisas parecidas Mas não consegue Ser o primeiro É uma corrida É uma corrida Contra todas Ali É assim gente Duas coisas Para a gente encerrar O primeiro assunto Que eu quero trazer Antes de encerrar É perguntar assim Para vocês Sempre tem muita coisa Toda surgindo A toda hora Mas eu por exemplo Vamos pegar Por exemplo VR Eu não vejo VR sendo Uma nova modalidade Que vai pulverizar E que vai ser Uma coisa Que vai dominar O mundo de jogos Ou vai ser Uma referência Um senso comum Em algum tempo Eu acho que é uma coisa Extremamente nichada Uma coisa nichada Para um nicho Bem específico Então eu queria perguntar Para vocês Na visão de vocês As coisas que vocês Estão olhando Aqui agora Do mundo dos jogos Tem alguma coisa Que vocês realmente Acreditam que Pode impactar E pode trazer Uma vertente nova E realmente Pode ser Algum tipo Alguma maneira nova De se jogar Nos próximos anos Eu tenho estudado O nosso tempo Para ficar jogando E passa horas e horas Imagina você ganhando Enquanto você está Fazendo isso Porque de certa forma Você está jogando E você está criando Um conteúdo Mas você em nenhuma forma Está sendo remunerado Por isso Você só está Se divertindo A sua remuneração É a diversão Mas existem jogos Hoje em dia Como não sei Se vocês já ouviram Falado X Infinity Tem outras plataformas Também Que são Play to Earn Em que você joga E você tem Essa recompensa Eu acredito que Com o ambiente Decentralizado Que a gente pode ter Futuramente É uma área Se explorar mais Cada vez mais Vão surgir esses jogos Que a gente vai ser Recompensado Atualmente É bem complicado ainda Mas existem Algumas Vertentes disso Eu compartilho Esse ceticismo Com o realidade virtual Realidade aumentada Desde que saiu Nunca acreditei Que fosse passar De um nicho Já estamos aí Acho que Uns 5, 6 anos E ainda continua Continua evoluindo Mas é o maior problema Unindo pessoas Pessoas jogando online Cada vez mais Experiências mais colaborativas Você olhar jogos Como Roblox Que é um jogo Enorme Que você falar Com qualquer criança De 8, 10 anos Mas a criança Tá jogando Roblox Tá criando conteúdo Dentro do Roblox Aquilo Você joga E você cria jogos Lá dentro Tem empresas Que criam jogos Só dentro da plataforma Do Roblox Então eu acho Que caminha mais Nesse lado E recentemente O que se tem falado O assunto do momento É inteligência artificial Nos jogos E como é que isso Vai afetar E eu acho que A parte de geração De conteúdo É onde isso pode Fazer mais diferença Porque sempre teve Inteligência artificial Dentro dos jogos Seja pra controlar Inimigos Ou pra coisas Desse gênero Mas Dos anos pra cá Desde o Minecraft Eu acho que Virou uma curva Nos jogos Que foi Criação de conteúdo Como eu comentei Lá no começo Do podcast Fazendo uma ligação A parte No mobile Criar conteúdo É muito difícil É muito custoso Isso também Pra jogos de PC Que são mais longos Então A partir do momento Que os jogadores Começam a poder Criar o conteúdo E compartilhar Com outros jogadores Isso é uma experiência Social E isso é uma experiência Potencialmente infinita Dentro de um jogo E a inteligência artificial Agora Você consegue Gerar Assets O Roblox Também tem isso Agora Por exemplo O Caio Trabalha com 3D No Roblox Eles tem Um gerador De material Dentro dos objetos 3D Lá dentro E eles estão Trabalhando em geradores Pra objetos Inteiros 3D E futuramente Querem fazer Cenários inteiros Então O jogador Vai poder Digitar Eu quero Uma pradaria Com um rio E um cavaleiro E vários monstros E o jogo A engine Vai gerar aquilo E o jogador Pode estar lá Dentro com os amigos Dele E pronto Brincar naquele cenário Então eu acho Que aí A inteligência artificial Dentro de alguns anos Talvez pouco Talvez mais rápido Do que nós imaginamos Pode ajudar Nessa geração De conteúdo Pros usuários Conseguirem fazer Algo mais fácil E eu acho Que a gente Está vivendo Uma nova revolução E não tem a ver Diretamente com a tecnologia Mas o ecossistema Em torno dos jogos Então Por exemplo O que a gente Está acompanhando Com o eSports Por exemplo Cara Literalmente A gente veio pensar No Brasil Que é futebol A gente está tendo Mercado de esportes Então as comunidades Que se criam em volta As torcidas Então está se criando Um ecossistema Bem variado E eu acho Que esse tipo De movimento É importante Por quê? Eu sou um cara Que não assiste direto Esportes Por exemplo Eu assisto de vez em quando Não é sempre Que eu acompanho Mas eu acho Que essa tensão Essa economia Que se gera Através do esportes Olhando para o videogame Vai fazer com que surja Muita inovação Então a gente começou A ter essa tensão Esse movimento Em 2019 Então agora Em 2023 A gente está falando De quatro anos Eu acho que daqui A dez anos A gente vai criar Um aparato De coisas Que vão dar suporte Para esse ecossistema E isso vai refletir Automaticamente Para dentro dos jogos E a gente vai ver Muita inovação Nesse sentido Agora número dois Eu queria fechar com vocês Antes de a gente terminar Para quem está ouvindo Aqui nosso papo Quem gostou Quer começar Numa carreira De desenvolvimento Uma bio De 3D Aí começar essas coisas Segundo o Caio Segundo o Robson Qual que é o caminho Mais curto Para se começar O que que vocês Recomendariam Para esse pessoal Estudar primeiro Primeiro estudo Uma linguagem Se eu quero fazer Textura Primeiro eu realmente Vou entender Como é que funciona Sei lá Sistema de cores Design Ou já começa Com uma ferramenta Qual o caminho Que vocês dão Para realmente Quem quer dar Os primeiros passos Bem iniciante mesmo Que é muita galera Que escuta aqui Gente hoje Para talvez Tirar aquele sonho Do papel De realmente desenvolver E criar Entrar nesse mundo De jogos E conseguir entrar De cabeça Para vocês O que que seriam Esses primeiros passos Acho que assim Para a parte da arte Se você quer trabalhar Muito assim Com essa parte Artística dos jogos É bem interessante Você iniciar até Com alguns cursos Básicos De como você consegue Fazer alguns desenhos Simples Inicialmente você pode Tentar estudar um pouco De pixel art Entender alguns conceitos Artísticos Para você sim Conseguir entender Como é que você coloca Você passa Aquela ideia Que você está Colocando no papel Para o ambiente digital E a partir disso Você consegue Criar coisas Então você tem Algumas plataformas Hoje em dia Tanto para desenvolvimento De jogos 2D Quanto desenvolvimento De jogos 3D Se você gosta De jogos 2D Jogos plataforma Você pode tentar Dar uma estudada Mais ali Tentar entender Como é que você faz Uma arte no Photoshop Você pode baixar Algumas outras Ferramentas De desenho Mesmo E como você Consegue criar Esses assets Para jogos 2D Caso você Queira ir mais Para a área 3D É legal você Tentar entender Um pouquinho De alguma Ferramenta 3D Então você poderia Ir mais Para uma ferramenta Gratuita Como um Blender Ou você pode Para uma ferramenta Que o pessoal Usa bastante No mercado Como as ferramentas Da Autodesk E aí nesse caso A gente tem o Maya E o 3D Max Então assim É bem interessante Você começar Por isso Mas claro Você tem que Iniciar Conhecendo Os princípios Básicos Da parte artística Para você conseguir Criar algum game Para adicionar ainda Aqui Eu vou até dar Um exemplo Que tem uma Outra oportunidade Que as pessoas Podem ter Que é fazendo mods Para jogos O meu irmão Por exemplo Começou assim Ele é modelador 3D E ele começou A ter interesse Ele jogava muito Euro Truck Simulator E ele era fascinado Pelo jogo E descobriu Essa cena do mod E o mod Que é Basicamente São comunidades Que conseguem Que adicionam Conteúdos Para os jogos E esse conteúdo Pode ser Tanto modelos 3D Às vezes Podem ser Comportamentos Diferentes Coisas Personagens E ele começou A aprender Modelagem 3D Porque queria fazer Caminhões Para aquele jogo E hoje em dia Ele trabalha com isso Ele ainda está na faculdade Mas ele faz E vende Modelos de caminhão 3D Para ser usados Dentro daquele jogo Então tem muitos jogos Que tem uma comunidade Enorme E você pode Começar A aprender A mexer em pódigo Às vezes São engines Proprietárias Os jogos Às vezes São feitos Pelos desenvolvedores Para acomodar Os modders Então é uma forma De você conseguir Às vezes Se calhar Se você é game designer Ou quer ser game designer E quer começar A mexer no jogo De alguma forma Então é uma área Interessante Para ser explorada Para a programação Como eu falei No início Se quiser ser Algo profissional E Unity Eu acho que é bem tranquilo Para quem mesmo Para quem está começando Consegue encontrar Tutoriais Dos mais básicos A outra engine GoDot Que o Caio mencionou Antes Eu acho excelente Também Eu acho ela Muito mais user friendly Que a Unity Talvez para a pessoa Que vai pegar pela primeira vez Muito mais intuitiva E muito mais focada Em 2D Ela também tem 3D Mas o 2D dela A forma como você organiza E cria as entidades Dentro da engine Que faz muito mais sentido Do que na Unity Então talvez Se você quiser fazer Jogos mais autorais Você não se importa Tanto em conseguir Um emprego diretamente Talvez GoDot Seja uma opção Mais interessante E como eu disse Você pode optar Por cursos Há uma milhares de cursos Mas no YouTube Tem infinitos tutoriais De coisas específicas E infinitos códigos Se você for procurar No Google Você pode encontrar O código de um jogo Que você pode abrir Explorar e ver Como é que aquilo Foi feito E aprender a partir daí É uma boa sacada Dessa dos modders mesmo Da galera que faz Desenvolve mods E eu inclusive Um adendo aqui Que eu fico impressionado Com a velocidade Que essa galera tem Então por exemplo Resident Evil 4 Saiu recentemente E tal Na primeira semana Que o jogo foi lançado Já tinha mod Para o jogo Já tinha mod A galera é muito rápida Então é empenhada E realmente é uma galera Muito ativa Que eu acho que assim Para quem está querendo aprender E começar Com certeza Vai muito a pena Se aproximar Dessas comunidades De mods Da galera que faz mods Porque é uma galera Muito colaborativa Uma galera muito rápida Muito engajada E realmente Em vez de você Precisar talvez Construir algo do zero Você modifica Algo que é existente E com certeza Com isso Você vai Fazer o teu conhecimento Aumentar muito Significativamente Para começar A talvez Num segundo momento Você desenvolver O seu jogo do zero Então meus amigos É isso Queria agradecer Tanto o Caio Como o Robson Por ter vindo Por ter participado Eu acho que assim A gente simplesmente Encostou na ponta Do iceberg No mundo do desenvolvimento Mas é que realmente É muita coisa É uma infinidade Se a gente for falar Por exemplo Dá para fazer um episódio inteiro Só falando de IA Sobre desenvolvimento Como é que as IAs funcionam Qual que é o peso Que isso tem Aí dentro dos jogos Porque Muitas coisas Por exemplo Quando a gente vê Um jogo Que no trailer O jogo é lindo É maravilhoso Mas quando vai jogar O jogo Ele sofre Um downgrade Uma das coisas Que impacta muito A performance do jogo É IA Por exemplo E é um grande desafio Hoje do desenvolvedor De jogos A ter IAs Que são mais eficientes E que não ocupem Tanto do processamento Aí das tecnologias E isso É só mais um assunto Dentro de um bilhão De desafios Que a gente tem Dentro do mercado Aí de jogos Então fica aqui Meu muito obrigado Ao Caio Ao Robson E a palavra de vocês Por favor Quiserem mandar um abraço Para alguém Quiserem deixar suas redes sociais Se quiserem mandar uma mensagem Fiquem à vontade Aí a palavra de vocês Bom Acho que Eu já tinha feito Minha apresentação ali Mas eu acho que Eu não compartilhei com vocês Mas eu tenho O meu Instagram Para quem curte Ver umas artes 3D Siga aí O arroba Macabru O Bru Com dois us No final E eu também tenho O Artstation Se vocês procurarem Meu nome na internet Caio Araújo Provavelmente vai aparecer E é isso aí Me sigam Obrigado pela oportunidade Estou aqui no podcast Foi muito divertido Trocar essa ideia Com vocês Foi um prazer Conhecer a todos Se alguém também Que estiver ouvindo E quiser tirar dúvida Comigo Sobre programação Sobre desenvolvimento De jogos no geral O meu Twitter é Arroba Robson Seedal Como jabá Posso deixar o meu jogo Na Steam Que eu lancei Que se chama Blackout The Darkest Night Que é um jogo Que eu programei E fiz a história E um amigo meu Muito talentoso Fez arte O Alberto Palmeira Então o jogo Foi basicamente Feito por duas pessoas Levou um bom tempinho Para ser feito E por último Eu tenho também Um podcast Que se chama Sindicato dos Escritores Não tem a ver Com jogos especificamente Mas nós falamos Muito de jogos lá É mais sobre Sobre escrita No geral Mas como os três hosts Jogam muito Sempre acabamos discutindo Os jogos mais recentes E tudo mais É sensacional Eu já vou procurar Ter o jogo aqui na Steam Já vou contribuir Para dar uma olhada Até para ver O trabalho Que eu realmente Não sabia Mas eu vou Procurar aqui E vou comprar E para a galera Que está ouvindo Aqui a gente Pessoal Meu muito obrigado Mais uma vez Por ter ficado Espero que assim Que a gente não tenha Tirado a sua vontade De ser um desenvolvedor De jogos Eu acho que não é Um caminho fácil Hoje em dia Até vejo Que tem algumas faculdades Ainda que tem Já um direcionamento Para o desenvolvimento De jogos Mas eu acho que assim Que ainda não Não é um mercado Que talvez você Entre com mais socialidade Mas não é uma coisa Que você não vai ter Que pesquisar Um pouco mais a fundo Então não é uma coisa Tão desenvolvida Tão fragmentada E tão pulverizada Como o desenvolvimento web Mas cara Com certeza É uma área Que cada vez Que você faz Uma pequena coisinha Faz qualquer coisa Te dá assim Um baita orgulho Porque o retorno Que você tem Do visual Da experiência É muito tátil O teu usuário Ele fica muito Conectado a você No teu trabalho É totalmente diferente De você fazer um site Que muitas vezes É um sistema Que é uma coisa Um pouco mais fria Então o retorno Que você tem Do seu público É uma coisa Um sentimento Bem, bem, bem diferente E olha que eu falo isso Tendo pouquíssima experiência No desenvolvimento de jogos Então se quiser mais Eu acho que o Caio E o Robson São pessoas fenomenais Para você seguir E saber mais Sobre esse assunto Por mais meus amigos Muito obrigado Por ter tomado mais Esse suco com a gente Essa semana E voltamos No próximo episódio Do Warren Deuce Valeu Este podcast Foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia No próximo episódio